Vamos demonstrar o piano acústico do Korg M5088, com as teclas ação de piano, com a mais alta tecnologia Korg RH3. Esse foi um dos pianos acústicos. Agora a gente vai rever o piano Sweet Case, que são pianos elétricos. Esse foi um piano Sweet Case, Rhodes, tá? Agora a gente vai dar uma olhada no Pure Art Ulysser. Agora a gente vai dar uma revida no piano acústico, tá? Agora a gente vai dar uma olhada no Pure Art Ulysser. Esse foi o estéreo grande piano, tá? Agora a gente vai demonstrar um pequeno pedaço do CP, tá? Piano, CP, elétrico, grande piano, CP. Esse foi o CP elétrico grande piano, tá? A gente vai rever mais um Rhodes. Piano, CP, elétrico, grande piano, CP. 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 Esse foi Sweet Case Piano 2, tá? Agora a gente vai reviver um pouco dos órgãos. Esse aqui é Jazz Orgão, tá? Vamos lá, reviver um pouco do órgão. Esse foi o Jazz Orgão, tá? Vamos ver um pouco do percussivo. Leslie... A CIDADE NO BRASIL Esse foi percussão blues órgão, tá? A olhada no rock órgão agora. A olhada no rock. Agora a gente vai dar uma olhada nos strings, tá? A olhada no rock órgão agora. Esse aqui é o rock string. String pads. String pad 2. 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 Nylon Guitarra 2 agora, tá? Aí está o Korg M5088.